No México, o governo vai pegar o dinheiro leiloado da mansão de um traficante e vai doar aos atletas que defenderam o país nos Jogos Pan-Americanos. O imóvel leiloado pertencia a um empresário de origem chinesa, Zhengli Yegon, que ficou famoso em 2007, depois da polícia mexicana encontrar na sua casa 205 milhões de dólares em notas, todas escondidas em um cômodo. O traficante, extraditado para os Estados Unidos, foi acusado pelas autoridades mexicanas de ser líder de uma quadrilha dedicada à fabricação de drogas. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciou que os cerca de 21 milhões de reais obtidos na vinda desta bela mansão serão destinados aos 541 atletas do país que participaram dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. O leilão de bens de narcotraficantes faz parte da política do governo mexicano de devolver ao povo o que lhe foi roubado. O México terminou em terceiro lugar no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima, atrás de Estados Unidos e de nós do Brasil, com 37 medalhas de ouro, 36 de prata e 63 de bronze. Agora eles terão a grana dessa mansão. Então, vamos lá. Obrigado.